A morte de um menino que foi atropelado por um ônibus enquanto estava de bicicleta na principal avenida de Criciúma no sul do estado reacendeu o debate sobre a implantação de uma ciclovia nesse trecho. O local foi tomado por manifestações após o acidente. O cartaz improvisado e um pedido claro, ciclovia. É desejo antigo dos ciclistas para a avenida Centenário em Criciúma. Não tem sido fácil. A gente tem que ter horário, dia para pedalar porque não tem ciclovia adequada. Não tem uma estrada adequada. Geralmente a gente pedala para os interiores porque aqui em Criciúma não tem. O estopim para o novo protesto foi a morte de um garoto com apenas 13 anos de idade atropelado por um ônibus enquanto andava de bicicleta com amigos na terça-feira. Olha, a gente fica bem abalado porque o pessoal estava tudo já se reunindo para cada um em pequenos grupos assim fazer o pedal de hoje. E um negócio desse assim abala realmente. A Centenário é a principal artéria de uma cidade que recebe até 150 mil veículos por dia. Cortá é a central de Criciúma e tem pistas exclusivas para ônibus. Há especialistas que garantem ser possível também implantar a ciclovia. A ciclovia pode ser implantada tanto às margens da avenida como em trechos onde tem uma largura que permite essa implantação. Isso deve ser muito bem pensado, o sistema, as intersecções. Então para isso eu preciso pensar cada trecho da avenida, dividir essa avenida em sessões. A prefeitura emitiu nota depois dos protestos. O comunicado ressaltou que 24 quilômetros de ciclovias já estão em construção em outros pontos da cidade. E ainda que o município tenha definido as manifestações como justas, julgou inapropriado entrar no debate logo após a trágica morte. As novas ciclovias fazem parte do conjunto de obras a ser implantado no bairro São Luís. O investimento de 25 milhões de dólares foi obtido no Fomplata, o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata. Com o fim das obras, o município vai passar de 7 para 31 quilômetros de ciclovia.